Vamos lá, gente. Alguns pontos aqui de crítica a essa nova renegociação do FIES 2023. Primeira coisa é dizer que sim, louvável, uma nova renegociação do FIES em 2023. Ótimo. Precisávamos disso, mas precisamos de muito mais. Eu quero fazer alguns apontamentos, inclusive pensando no que eu tenho recebido de comentários de vocês, perguntas, no geral. Quero fazer alguns apontamentos aqui importantes e relevantes. O primeiro apontamento que eu quero fazer aqui é quanto aos adimplentes. Penso que os adimplentes precisam ser contemplados com alguma medida. Continuo acompanhando o PL, que prevê uma renegociação de dívida de até 30% de desconto no principal, no total, para adimplentes do FIES. 30% ainda é pouco. Acredito que acima de 50% já é ideal para quem quer quitar de uma vez por todas o FIES, desde que esteja adimplente, mas ainda é o único projeto de lei mais avançado. Esse projeto de lei que trata de desconto de até 30% para quem está adimplente com o FIES. Esse projeto de lei é o 4133, de 2019. Ainda está na Câmara dos Deputados, sendo discutido especificamente, e mais precisamente, dizendo, na Comissão de Tributação da Câmara dos Deputados. De tributos da Câmara dos Deputados. Depois, passando por lá, provavelmente vai para a Comissão de Constituição e Justiça e depois vai a plenário para votação e, se aprovado, vai ao Senado Federal. Continuo acompanhando esse projeto de lei também para adimplentes. Se você está adimplente e quer saber mais, continue acompanhando aqui no canal, se inscrevendo no canal e ativando todas as notificações no sininho, porque eu vou trazer novidade assim que eu estiver sobre esse projeto de lei. Então, primeiro ponto de alteração, de melhoria na renegociação do FIES tem a ver com benefício para adimplentes. Tenho dito e não vou me cansar de dizer, tem muita gente aí que passou a pandemia, passou tempos muito difíceis, como o zinado de implentes também, e cortaram dobrado aí para manter em dia o FIES. Estou sempre trazendo conteúdo aqui pensando também nos adimplentes do FIES. Então, a primeira melhoria, o primeiro ponto de melhoria seria esse. Na verdade, a principal crítica que eu tenho a esse projeto, essa nova renegociação do FIES 2023, é que ele é basicamente uma reprodução de 2022, gente. Qual que é o único ponto positivo e de diferente? É que, nesse de 2023, temos seis meses a mais no período envolvido ali de atraso, de pendências com o FIES. No benefício do ano passado, nós tínhamos quem tinha dívida até 30 de dezembro de 2021, sendo contemplado com a renegociação do FIES. Agora, nós temos aí uma extensão um pouco maior, proporcionalmente ao período ali, de devedores que tenham dívidas até 30 de junho de 2023. No demais, é basicamente a reprodução do ano passado, o que o Congresso fez, e o governo simplesmente sancionou o que o Congresso decidiu, não questionou, não discutiu, não levou adiante uma melhoria, apenas trouxe e sancionou ali a possibilidade de uma renegociação. Do que está acontecendo, tem beneficiado muita gente, tem recebido muito feedback positivo, muita gente se livrando das dívidas, mas pode ser melhor. E a intenção desse vídeo é que sim, que haja aí uma nova medida de renegociação ao FIES. Esse ano de 2023, acho bem provável, mas quem sabe em 2024, até mesmo 2025, uma nova renegociação visando ao de implantes. E quem assinou, quem aderiu ao FIES após 2017, porque essa renegociação ao FIES de 2023 só contempla quem aderiu ao FIES até 2017, até o último semestre de 2017, até o dia 31 de dezembro de 2017, por exemplo. E mais dois pontos de melhorias na minha análise que eu penso que deve ocorrer, que o governo deveria pensar, o Congresso também, de modo a ajudar outros estudantes que também estão precisando. Lembrando, se ficar alguma dúvida, deixa nos comentários aqui, através do Valeu Demais, melhor forma de comentar aqui no canal, toca no coraçãozinho, você vai poder fazer uma contribuição com o canal de 2, 5, 10, 50 reais, como você puder e quiser. Eu te agradeço desde já pela sua contribuição com o canal, você me ajuda a manter esse canal. Agradeço todo mundo que comenta aqui no canal através do Valeu Demais e o YouTube vai notificar, vai me notificar especificamente, uma notificação especial, vou receber no meu e-mail e também no meu painel de administração do canal e eu vou te responder com prioridade quando você comentar pelo Valeu Demais. Melhor forma de comentar aqui, não consigo responder todo mundo que comenta aqui no canal, infelizmente, não vivo desse canal, tem a minha advocacia, outras atividades, então, quando você comenta pelo Valeu Demais, você tem prioridade aqui no canal também. Mas duas novas melhorias que eu penso que precisam chegar, precisam vir para uma nova renegociação do FIES, tá? Penso eu aqui. Primeira nova melhoria que tem que acontecer. tem a ver com os cadastrados no Cade Único. Por quê? Só estão englobados em 92% de desconto ou 99% de desconto, né? Aqueles que receberam o auxílio emergencial 2021, não sei porquê, nós estamos arrastando isso, não contemplando quem recebeu 2020, deveria ter incluso, né, nesse benefício. Quem recebeu o auxílio emergencial 2020, também deve melhorar isso. O governo deveria pensar nisso, o Congresso também deveria pensar nisso, né? Contemplar quem recebeu o auxílio emergencial 2020, né? Porque depois ele vira auxílio Brasil, mas antes ele era auxílio emergencial 2020, né? E só foram contemplados quem recebeu o auxílio Brasil, ou se preferirem, auxílio emergencial 2021. Então, o outro ponto de melhoria aí tem a ver com quem está cadastrado no Cade Único, tá? E que, mesmo agora, são novos cadastros no Cade Único. Porque se estão cadastrados no Cade Único, é porque se enquadram no recebimento, na categoria de beneficiários de benefícios federais do governo. Ou seja, hoje, só pra você entender, caso você não tenha entendido ainda, só são contemplados com a renegociação quem estava inscrito no Cade Único, na categoria cadastro, né? Conforme diz a resolução do FNDE, em 30 de junho de 2023. Ou seja, se você hoje, novembro de 2023, que eu não estou gravando e publicando esse vídeo, e tiver incluído, inscrito, devidamente inscrito, regularmente inscrito no Cade Único, você não consegue o receber. Por quê? Porque você deveria ter se inscrito, estar inscrito, devidamente inscrito no Cade Único, em junho de 2023. Gente, não faz sentido nenhum isso. Então, precisa melhorar esse ponto em contemplar quem se inscreveu, quem foi cadastrado no Cade Único depois. Porque se está cadastrado no Cade Único, é porque tem direito. Esse cadastro é muito criterioso, tá? Então, devem ser contemplados esses também. Outro ponto de melhoria aqui, é aumentar as parcelas. Acho que eu já até passei de dois pontos de melhoria, como eu prometi, né? Pois é. Aumentar as parcelas, tá? Essa possibilidade de parcelamento para quem aderiu à renegociação de 77%. Caso você consiga aderir, esteja aí sendo contemplado por isso, pelo 77%, só podem ser pagos o restante, o saldo que fica, em até 15 vezes. Não, precisa aumentar isso aí, gente. Aumentar esse parcelamento. As pessoas estão inadimplentes, não é por picaretagem. A maioria, né? Vou dizer por todo mundo. Tem pilantra, sim, que parou de pagar porque quis, é irresponsável, mas nem todo mundo, e essa é a grande minoria. E a gente não pode julgar a maioria pela minoria, nesse sentido, né? Então, fica aqui, mais um ponto de melhoria, é aumentar a quantidade de parcelas para quem aderiu, para quem conseguiu o benefício de 77%. E o último ponto de melhoria, que eu acho que é o principal, gente, 99% de desconto para quem recebeu o auxílio Brasil 2021, ou para quem está inscrito no Cade Único, quem estava inscrito no Cade Único até 30 de junho de 2023. 99% de desconto apenas para quem tem dívidas a mais de 5 anos, acabou o período de pagamento do FIES, contado daí, mais 5 anos, essas dívidas estão prescritas, essa dívida está prescrita, como eu tenho ensinado incansavelmente no meu canal. A prescrição do FIES é diferente, porque ela começa a contar os 5 anos, né? A partir do último mês, o último período de pagamento do financiamento, então você conta quando eu deveria começar a pagar o FIES. Quando, se eu pagar regularmente, acaba o pagamento do FIES, eu quito o contrato do FIES. Então, a partir da quitação, da data de quitação, você conta 5 anos. E aí, você vai ter a prescrição. Gente, dívida prescrita, em tese, no direito, inclusive há decisões recentes do STJ, não precisam mais ser pagas nem cobradas, porque são dívidas prescritas. E aí, você me dá 99% de desconto para quem tem dívida prescrita, porque em tese é uma dívida que não precisa ser paga, não faz sentido. Já disse, reprodução é do que veio ano passado. Uma reprodução burra. Burra. Por quê? Porque, em tese, as pessoas não precisam pagar. Essa dívida está prescrita. Paga se quiser. Isso não é suficientemente inteligente. Inteligente seria. Dívidas, não interessa a dívida prescrita ou não, mas está escrito no Cade Único, receber o auxílio 20, 21, 90, até 99% de desconto. E aí, avalia cada caso no caso ali, ou 99% de desconto no geral, porque está inscrito no Cade Único ou se recebeu o auxílio Brasil, o auxílio emergencial, é porque, de fato, precisa. Com exceção aí das pessoas que fraudaram o auxílio emergencial ou o auxílio Brasil, né, como tem casos aí que a gente tem descoberto, aí visto. Mas aí é outra história, é caso de polícia, é aqueles que se resolvam com a polícia e com o judiciário depois quando forem processados, não é? Então, esse é o apontamento. 99% tem que ser para todos que se enquadram naquele critério do Cade Único e auxílio Brasil 21 e, na minha opinião, 20, 21. Recebeu 20 ou 21, como eu já disse aqui nesse vídeo. Então, são esses aqui os pontos que eu penso que precisam ser melhorados, aprimorados. Vou repetir, uma renegociação que veio, tem ajudado muita gente, ótimo, que venha mais, para ajudar mais as pessoas que precisam, que continue assim, o governo, mas precisa melhorar, precisa melhorar e é um ponto de melhoria. Se você quiser entender um pouco mais sobre como funciona a prescrição do Fies, divida a prescrita do Fies, eu vou deixar um vídeo no final desse aqui na tela, para você só clicar e assistir. Lembrando, se você quiser comentar com prioridade aqui no canal, você tem o Valeu Demais, coraçãozinho até aqui embaixo, eu vou te responder com prioridade, ou se tornar membro o apoiador aqui do canal, agradeço de coração a todos os membros que apoiam este canal, regularmente, mensalmente, quando você é membro, você comenta e tem prioridade nas respostas, veja aí a categoria que é melhor se enquadra para você, se você pode aderir, te agradeço pelo seu apoio, faça aí adesão a essa categoria e a depender de como for, você consegue aí ter acesso a mim personalizado e específico. Vai ser um prazer te ajudar, principalmente porque você contribui aqui com o canal. Espero ter te ajudado com esse vídeo, com as informações que eu trouxe aqui, se eu te ajudei, não esqueça, deixa o seu like, assim a gente alcança mais pessoas, é de graça, só clicar no joinha que está aqui embaixo, ou tocar no joinha abaixo aqui do vídeo, assim o YouTube entrega para mais pessoas para quem entende que o vídeo é relevante, não esqueça de se inscrever no canal e ativar todas as notificações no sininho, toca no sininho aí porque não basta só se inscrever não, toca no sino, ative as notificações, assim você não perde nada que eu publico aqui sobre os seus direitos, vai valer a pena, você não vai perder tempo acompanhando esse canal. Veja esse vídeo aqui, esse vídeo é importante sobre prescrição do Fies, vai te ajudar, você vai entender um pouco mais como é que funciona a prescrição do Fies, que ela é diferente da prescrição de dívidas regulares aí do Código de Defesa do Consumidor. Vai valer a pena, quanto mais conhecimento, melhor. E aí E aí